MÚSICA 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 Este cú, o curso da área, a sua cabeça é sozinha, olha que a pessoa No fundo, vai cruçar, pode fazer outra aqui também, cruzou, é para torcer o pau, pode ir para o gol, fora o gol A equipe do gol, a equipe do gol, a equipe do gol, o gol vai fazer o gol, o gol vai fazer o gol O gol vai atrás, cruzou, o gol vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás Que barulho da! Um gol d chooses, um gol dizendo, do gol pegou e tro gateway na bola Agora foi um água, um bloco lançado, um sonor que caiu, o gol tá fazendo ouviu E por fim o sucesso, o gol do gol distintas, estão indo para os time releases do Thiago da Galeta樹ki, que aclacou, propulsamente um bom corrido Aweka, nesse campeonato Renrollo voltou, o Américo, olha só, se elera inimigo O Cáreca, o Cáreca, o Cáreca do Diário, o Cáreca, o Cáreca do Diário... Liza fita, Lugotu, ao sul na área, que o Júlio Cabeça, o Diogo! 5-ves da Bagensale, no ombro esquerdo do Cristiano que nada pode fazer. Reacende a esperança do Atlético Gaude Azul, torcentões que estive aqui, por favor, para o Cristiano... Lugotu, Lugotu... ...lugotu, deixa o programa aqui no banco! Olha que gol e briga, que o Atlético Gaude Azul perdeu uma resposta pra Liga pelo lado esquerdo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL